Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje será um rápido vídeo de aquisições. Eu consegui comprar alguns quadrinhos no Macebo que eu gostei demais. Foi uma grande aquisição porque esses quadrinhos estavam esgotados. Eu comprei as quatro primeiras edições de Transmetropolita. Como vocês podem ver aqui, esses quadrinhos estavam custando uma fortuna na internet. Eu procurei saber a respeito. Na Comics, para vocês terem uma ideia, estava custando R$150 as edições 3 e 4. Porque a primeira e a segunda não tinha mais. E eu comprei no Macebo, acreditem se quiser, por apenas R$19 cada edição. Eu não estou mentindo, R$19 cada edição. Eu acho que foi uma pechincha. Um quadrinho que é escrito pelo Warren Ellis e dizem que é a melhor obra do autor. Então espero que esse quadrinho possa me satisfazer a leitura porque é uma obra que eu estava esperando aí. Também comprei o Wolverine Snicked. Dizem que é muito bom também. Um quadrinho que é escrito e desenhado por um artista japonês. Tem um papel jornal e tal. Paguei R$8. Caramba, nesta Cebo tinha muitos quadrinhos bem interessantes que eu estava procurando. Porém não encontrava nas bancas ou até mesmo nas lojas especializadas. Liga da Justiça por Grant Morrison. Quadrinho que eu também paguei R$19. Nova Ordem Mundial. Parece ser também bem interessante. Eu ainda não li porque eu comprei esses quadrinhos ontem. A única obra que eu li foi inspiração do Camilo Solano. O engraçado é que este quadrinho já veio autografado, cara. É uma pena que veio o nome do rapaz aqui, né? Eric, não sei, acho que é isso mesmo o nome dele. E veio com um desenho aqui do Camilo Solano. Bem interessante esta obra que foi tema do TCC do Camilo Solano. É uma obra que eu gostei demais e recomendo para vocês. Vocês podem estranhar porque não tem muitos quadrinhos que são lançamentos, na verdade. Porque eu não comprei nada nas bancas este mês. Porque vai ter a Fast Comics, na verdade. Vai começar na sexta-feira. Vai ser sexta, sábado e domingo. E lá tem bastantes descontos, né? Então eu deixei para comprar meus quadrinhos lá. Porque eu vou economizar bastante. Bom, galerinha, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi rápido, curto. Como já é de praxe aqui do canal. Curte, compartilhe, se inscreva no canal. Não deixe de comentar também. E até os próximos vídeos. Valeu, um abraço. Fui.